O Barry me contou que se eu conseguir escapar, ele vai deixar eu virar o guarda policial na prisão dele. Eu vou fazer de tudo pra conseguir, mas eu vou precisar da sua ajuda, beleza? Salve os seus cabeças de ovo de Páscoa! Piripaque na área! Hoje a gente vai terminar de escapar da prisão de Barry, o guarda barrigudo vestido de coelho de Páscoa. Se a gente escapar e ele nos perdoar, a gente também vai poder virar o policial! Piripaque, policial! Então, vamos lá! Bebendo um energético, um refrizinho gostoso. Agui, que isso? Meu Deus, eu fiquei com superpoderes de velocidade, eu virei o flash! Vamos lá, vamos lá, vai piripaque, você... Ai, meu Deus, os lasers! Não! Lasers, lasers, lasers são muito perigosos, quem foi que pôs isso aqui? Isso daqui é uma prisão de segurança máxima! Vai, vai, com calma, calma, sem muito pique. É porque eu tô agitadão de energético! Vai, 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 piripaque, vai na calma, 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 agora eu vou tranquilo, eu vou tranquilo. Ah, mas eu não consigo! Ah, meu corpo tá muito rápido! Vamos, vai, 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 piri! É isso, consegui? GG, mano! Uhul, vambora! Não! Foi, consegui! Finalmente! Nossa, eu tô até cansado, mano, vamos lá, vai! Beleza, sala de armazenamento! O que que tem aqui dentro? Deixa eu ver... Hum, tem um ovo! Boa! Legal, achei um ovo! O que que é isso? Respaw? Vou apertar! Ah, dá pra carregar essa... Essa escada aqui, legal! Vou colocar aqui, ó, pra sair por cima, é lógico! Eu sou muito inteligente! Eu tenho que sair daqui logo pra eu poder virar um policial! Opa, o que que é aquilo? Um ventilador gigante? E laser? Ah, já entendi! Cuidado com o espinho, piri! Vai, cuidado, cuidado! Cuidado, não! Pisa no espinho! Pula! Beleza! Beleza, vai vir de novo, eu vou pular! Olha lá, pulei! Tá tranquilo! Ah! Tá bom? Ó, aqui é tranquilo, é só vinho vermelho! Ui! Ah, não é tão fácil, mano! É difícil mesmo! Beleza, aqui, vamos lá, de novo! Ah, entendi! Agora é só ir pulando! Agora eu peguei as... Eu achei que eu tinha pego as manhas, mas agora sim eu peguei as manhas! Tem que sair pulando! Agora eu subo a escadinha! Vamos embora! Ixi, um monte de encanamento, meu! Meu Deus, eu vou ter que subir aqui pelos canos, hein? Tá bom, pulando aqui! Ok, aqui, saideira! Boa! Agora, fechar as valvas! Valvas? Fechando a vermelha, primeirinha! Ok! Nossa, o que é aquilo? É um monte de dinamite! Tem que tomar cuidado pra não pisar, piri! Cá, devagar, beleza! Dinamites, não! Eu odeio dinamites! Outra valva! Fechei a valva! Galera, na verdade é válvula, tá bom? Bom, vamos lá, tranquilo! Calma! Consegui! Passei, pulei! Não! Foi! Girei a valva! Tá bom, agora vamos sair daqui! Dinamite! Muito cuidado pra não pisar na dinamite! Ai, meu Deus! Que medo dessa dinamite! Hum, fui de F! Mano, essa dinamite é muito difícil! Tem que ir na calma, galera! Eu não posso ir, mas tem que ser de uma vez só! Pulando e indo! Ah! Ufa! Beleza! Consegui! Agora, passando devagarinho! Será que tá chegando a saída desse lugar? Eu não aguento mais! Tentar fugir dessa prisão! Outro ventilador gigante! Tá, vamos lá! Uou! Pula! 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 Beleza! Passei! Ufa! É isso aí! Vambora! Ah, não, mano! Caí! Bom, beleza! Tá bom! Sabe o que é? Eu tenho que pisar no amarelo e pular! Pula! Pula! Beleza! Agora, vamos lá! De cantoneira que pula! Pula! Mais uma vez, pire! Meu Deus, eu sou o melhor pulador que tem! Ufa! Acho que tá chegando a saída, hein? Mais um ventilador gigante! Vamos lá! Aqui, a gente tem que tomar cuidado pra não bater a cabeça no laser lá em cima, hein? O que vai ser algo muito difícil, porque deve ser muito difícil! Ai, que caramba! Vamos, vamos, vamos! Ah, mano! Bati a testa! Beleza! Ah! Vamos lá! Tem que ser concentrado! Tem que ser o timing certinho, ó! Passei! Tá! Vou conseguir! Boa! GG, mano! GG! Tá cada vez mais fácil isso daqui, hein? Opa! Chegamos na cafeteria! Tem um cara ali, eu vi! Eu vi um guarda, um cozinheiro, mano! Olha lá, ele tá com a panela na mão, galera! Não! Não acredito, ele vai me dar uma panelada! E ele ainda penda, mano! Que cara fedorento! Vamos lá, vamos lá! Eu tenho que ter coragem! Ai, meu Deus! Olha aqui, aparece a vida dele! Tá bom, vou devagar! Ele tá vindo com a panela pra cima de mim! Que que é isso? Ele tá com mostarda na minha cabeça, mano! Sai, 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 sai! Não, não! Que que é isso? Ele tá com maionese! Fui de F! Ele me deu uma panelada na cabeça! Beleza, senhor chefe! Pode vir! Eu tô pronto pra você! Eu vou conseguir te esquivar! Enquanto você peida andando... Meu, ele peida andando! Beleza! Ah! Ah! Achei uma bazuca! Então toma! Bazuca de comida na sua cara! Toma! Não, 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 não! Ah, não vale! Meu, essa arma dele é muito mais forte que a minha bazuca! Toma! Toma! Chocolate! Hambúrguer! Toma! Maionese! Mostarda! Meu Deus! Eu taquei mostarda no olho dele! Como ele consegue enxergar ainda? Vamos lá! Vamos lá! Você consegue piripaque! Vai! A vida dele tá na metade ainda! Ele já tá muito perto! Não! Ele me deu mais uma panelada! Uma panelada de advertência! Ah! Vou jogar assim! Assim é mais fácil! Assim eu consigo! Assim eu consigo! Vai! Vai! Tá acabando a vida dele! Talvez eu consiga nessa, galera! Foi uma banana! Meu Deus! Saiu uma banana da bazuca! Beleza! Vai! Não! Ele tá chegando perto! Não, por favor! Não me acerta, senhor Gary Sheffy! Uh! Uh! Até explodiu de tanta comida que eu taquei na cabeça dele! Um escorregador gigante! Vambora! Uh! Uh! Cheguei! Ah, não! Cai! Beleza! Oh! Achei outro ovo! Que bom! Tá bom esse escorregador aqui! A gente tem que acertar a velocidade certinho! Olha como eu vou capotando, meu! Que bizarro! Vai! Agora! Agora! Ah, mano! O que que é isso? Vai! Beleza! Agora vai! Agora vai! Olha, mas escorri! Escorreguei com a cara no chão! Ups! Foi quase, mano! Foi quase! Aqui, ó! Pelo canto! Boa! Consegui, galera! Consegui passar pelo canto! Ai, meu Deus! Tem um laser giratório! Calma! Passei o laser! Tá bom! Vim mais pelo canto! Vem controlando! Vem controlando! E boa! Ai, meu Deus! Quase, quase que pegou no laser! Foi quase! Pegou no meu fio de cabelo de novo! Nossa! Consegui passar? Não! Ah! Uh! Isso! Ah! Achei que eu tinha caído! Boa! Agora é só a gente passar por aqui, por essa rampa! Essa daqui é fácil! Essa daqui é de boa! Ó! É só segurar a rampa e passar! Pulo vermelho com calma! Pulei! Beleza! Será que tá chegando a saída? Eu quero virar logo um policial, galera! Fica aí pra me ajudar, hein! Vamos lá! Consegui! Beleza! Agora aqui é a saída! Ai, meu Deus! Que que é isso, chefão? É um boss, galera! Esse é o boss do mapa! Eu preciso derrotar ele pra sair da prisão e finalmente me tornar um policial! Toma a bazucada, boss! Toma a bazucada! Toma! É o que você merece! Hambúrguer, panquecas, panquecas! Toma! Ah, entendi! Eu tenho que atirar no braço dele, mano! Ah, tá! Agora eu já entendi! Meu Deus! Ele atira em mim! Que guarda sacana! Beleza! Já entendi! É só dar a volta nele! É só dar a volta! Vamos lá! Não, não! Ele vai atirar em mim! Não! Ah! Ele me pegou, mano! Entendi! Eu preciso manter uma distância dele! Eu preciso manter uma distância nem que for mínima! Ó! Pulei! Pulei! Esse é o segredo! É pular! O braço dele tá ficando fraco! Eu vou conseguir! Vamos lá! É só pular! Eu achei que era só pular, mas não era! Aqui de longe eu já vou acertando aquele braço dele! Primeiro tem que eliminar o braço da esquerda, porque ele gira pra esquerda atirando! E a gente vai pegando distância pela esquerda! Eu venho aqui! Ó! Tá vendo? É só pegar distância! Eu tô pegando as manhas! É! Você tá lascado, senhor chefão! Já perdeu o braço! Ihuuu! Agora eu quero ver você me pegar com um braço só, meu amigão! É! Com dois braços é fácil, né? Agora vem pra cima! Vem pra cima que o Piripá que é um atirador profissional! Hahahaha! Toma então! Uhuuu! 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 Explodiu de novo! Eu sou o mestre em explodir chefões aqui nesse jogo! Beleza! Ó! Eu achei um carrinho! Vamos embora daqui! E finalmente eu vou poder ir embora pra fazer o meu treinamento e virar um policial! Uhuuu! Tchau, prisão! Até nunca mais! Fui! Opa! Opa! Ó! Tem uma seta ali! Eu acho que eu tenho que seguir esse caminho! Nossa! Que deserto enorme, hein? Caramba! Vou subir aqui nessa escadinha! O que será que tem lá em cima? Vamos ver! Deve ter alguma coisa muito boa pra gente... Opa! Um helicóptero! Era tudo que eu precisava pra fugir da prisão! Tchau! Até mais, mundo! Até mais, prisão! Finalmente, mano! Olha só quem tá vestido de policial com uma bazuca na mão! O seu amigo Piripaque! Conseguimos, galera! Isso aí! Olha só! Dá pra escolher essas skins aqui pra gente ser policial! Olha quem tá aqui! O Barry, meu parceiro, mano! Barry, meu parceiro! Toma, toma, toma! Olha, ele nem vai atrás de mim! Por quê? Porque agora eu sou um policial! Eu sou um guardo igual ele! Tem até outros prisioneiros aqui, galera! Sai, prisioneiro! Não vai escapar! O policial Piri vai te pegar, hein? É... Você! Parado! Fica parado! Você quer escapar, né, menino? Fica parado! Olha lá! Ele ficou parado! Caramba, ele sumiu! Beleza! Agora eu sou um policial formado na prisão de Barry! Muito obrigado pra você que assistiu e me ajudou a passar nessa missão! Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, mano! Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque tem muita live e vídeo novo aqui nesse canalzinho fofo! Ah, mais uma coisa! Me segue aqui no Instagram, ó! Tá aqui do lado, tá bom? Que a gente consegue conversar todos os dias lá! Tchau! Até mais!